Então, podem perguntar mais coisas diretamente para ela. Bom, agora vamos continuar com a programação de LACNOG. E a próxima apresentação será realizada por dois amigos da Rede Acadêmica do Brasil, a RNP. Eles irão apresentar um trabalho chamado SOC-RNP, uma visão holística da cibersegurança. São João Coelho Guimarães Neto, João é líder da equipe técnica de SOC da RNP. E temos também o André Ricardo Landim, que na atualidade é especialista do C-CIRT da RNP. Eles vão comentar sobre isso que estão desenvolvendo. Então, damos as boas-vindas. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Só um minuto, que estamos terminando de colocar a apresentação. Despedimos um minuto, porque estamos compartilhando a apresentação. Um minuto, que estamos fazendo um minuto, que estamos terminando de colocar a apresentação. Então, vamos lá. Bom, há um probleminha com a apresentação, então, por favor, esperem um minuto. Vou colocar aquela lá, né? Beleza. Bom dia a todos. Desculpa a demora, que a gente estava com um probleminha ali na apresentação. Meu nome é João Guimarães e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o SOC da RNP. Eu vou dar um overview um pouco sobre o que é a RNP. Mais ou menos a gente vai falar um pouco de como que a gente fez o SOC, um pouco de conceitos, nosso plano de implementação, como que a gente planejou o SOC da RNP. Falar um pouquinho da RNP, sobre o CAIS, um pouco das composições técnicas, quais são as tecnologias que a gente está usando, como que a gente está fazendo todo esse monitoramento. E no final vou falar um pouquinho dos desafios e dos benefícios. Os desafios que a gente teve vários aí na implementação desse SOC, ainda está tendo. aqui, como posso explicar para vocês, aqui a gente está trazendo o SOC ao centro. Aqui são os principais pilares que estão sustentando o SOC. Os principais pilares são pessoas, processos e tecnologia. E aqui eu trouxe um pouquinho da nossa missão. A nossa missão é trazer um pouco de visibilidade na parte de cibersegurança para as instituições. Atualmente, está trocando? Só um minutinho, pessoal. Maravilha. Deixa eu passar aqui. Tá. Eu vou falar um pouco de como surgiu essa ideia de criar o SOC na RNP. Vou falar um pouco da RNP. A RNP é a rede nacional de pesquisa, de ensino e pesquisa e inovação do Brasil. A RNP, ela, há mais de 30 anos atrás, ela ajudou, ela ajudou a implementação, a trazer a internet para o Brasil. E com isso, a gente tem um núcleo de segurança chamado CAIS. O CAIS já existe há mais de 25 anos. Foi um dos primeiros C-certs do Brasil. Então, a RNP, ela já vem com essa pegada de segurança desde o início. Porque há 25 anos atrás, a gente não se falava muito de segurança. Não tinha muita, muita preocupação com a segurança que hoje a gente tem bastante. E com a falta de profissionais, com a demanda de profissionais no mercado, essa carência em suprir essa necessidade das instituições, a RNP traz o SOC para conseguir complementar e ajudar essas instituições de ensinos ligadas a ela. Hoje, no ecossistema da RNP, temos mais de 800 instituições ligadas ao backbone. Então, a ideia do SOC é trazer justamente essa visão e elevar o nível de segurança das instituições de ensino. Hoje, o SOC é um elemento que une e sintetiza e traz insumo e demandas para diversas áreas dentro da RNP. Dentro do CAIS, que é um núcleo de segurança que tem várias camadas, vários tipos de atuação na parte de segurança. Então, o SOC, com toda essa visibilidade, com todo o insumo que ele vai receber das instituições, ele vai gerar insumo para outras áreas, vai gerar demanda para outras áreas. Por exemplo, C-Search, Red Team, Governância, Cloud, enfim. É um pouco da nossa tarefa, escopo, função e camadas de segurança. A gente traz, a gente quer trazer um SOC que não é apenas alertas. Não é apenas analistas sentados na frente de uma ferramenta tratando alertas. A gente quer entrar na parte de inteligência de cibersegurança. É a gente prevenir o ataque antes do ataque acontecer. E quando ele acontecer, a gente atuar de maneira rápida e eficaz. A gente traz uma visão de rede externa. Como a RNP provê link para as instituições, a gente quer trazer uma visão de segurança. Desde o backbone até dentro da instituição. Olhando logs de dentro da instituição, olhando aplicações internas, rede interna. Então, a gente quer fazer essa proteção e esse monitoramento de segurança completo. As camadas desde rede aos aplicativos internos da instituição. E a gente, nossa função é não apenas detecção, mas prevenção. Que, para a gente sermos mais proativos do que reativos. E aí, voltando naquele slide que eu estava falando, a nossa missão do SOC é realmente trazer essa visibilidade. Trazer uma resposta avançada, uma detecção e uma resposta avançada para os incidentes. Por quê? Os incidentes vão acontecer. Não existe nenhuma instituição que ela é 100% segura. Então, quando ele acontecer, a gente tem que estar preparado para atender e resolver aquele incidente da melhor forma possível. Da forma mais rápida e mais efetiva possível para diminuir, às vezes, a indisponibilidade, diminuir a perda decorrente daquele ataque. As operações de segurança, que é de fé e fato o que a gente faz ali, o 24x7, a nossa operação de segurança, tratando os incidentes, fazendo todo o monitoramento, gerando inteligência, fazendo threat hunting, para conseguir prever o ataque antes, prever e proteger a instituição do ataque antes mesmo que ele aconteça. Gerando inteligência na parte de cibersegurança. Hoje, o nosso SOC é localizado em Brasília. E a nossa ideia é fazer um SOC distribuído. Hoje, a RNP, ela possui pontos de presença em cada estado do Brasil. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, como eu estava dizendo, a RNP possui um ponto de presença em cada estado do Brasil. E a nossa ideia é colocar um SOC em cada um desses POPs, pontos de presença, e o SOC monitorar as instituições que estão ligadas a ele. E a gente também está com um projeto com o pessoal do Chile, da Reuna, pessoal do México, todo o pessoal da Rede Clara, para a gente conseguir expandir esse SOC também a nível internacional, a nível de América Latina, e conseguir compartilhar essas informações. Porque, às vezes, o mesmo problema que eu estou tendo aqui no Brasil, o pessoal do Chile também está tendo, o pessoal do México também está tendo, o pessoal do Equador, enfim. Então, essa é a nossa ideia. A equipe hoje, ela conta com analistas de N1, N2 e N3. A parte de N1 é a parte 24 por 7, que fica ali na linha de frente, recebendo os alertas, tratando os alertas, fazendo todo o threat hunting das instituições, pegando todos aqueles dados, todos aqueles logs que são gerados e fazendo análise, tentando entender realmente se possui alguma coisa suspeita para a gente entrar em uma investigação mais profunda, que é onde entra o N2 e o N3, nessas investigações mais aprofundadas, para tentar entender se tem alguma vulnerabilidade, algum indício de comprometimento, enfim. Então, essa é a nossa equipe. Os processos. Os processos, eu acredito que é o coração de tudo isso, porque não adianta a gente ter uma equipe 24 por 7, sendo que ela não está bem orquestrada. Então, os processos é muito importante para a gente desenhar de onde que a gente está, para onde a gente quer ir, como que a gente vai fazer isso, qual que é a melhor forma de fazer, a forma mais rápida de fazer, e sempre tentar otimizar o dia a dia. Porque, como eu disse, os incidentes vão acontecer. Cabe a gente responder eles o mais rápido possível. Os workflows também, que são os workflows de trabalho, de como que os analistas vão fazer aquela tratativa. Não adianta a gente olhar um incidente, saber que tem que resolver rápido, e o profissional, às vezes, não está capacitado, não tem o conhecimento de como fazer aquilo. E as integrações com outras equipes. Integração com outras equipes também é muito importante para estar tudo interligado. E a gente, às vezes, precisar de uma ajuda de outra equipe, precisar de um apoio, precisar de uma análise de outra equipe, está tudo bem desenhado. E as plataformas, né? Plataforma, a gente tem que entender quais plataformas a gente vai precisar, como elas vão ser configuradas, isso é muito importante também, porque senão vai vir aquela enxurrada de alerta falso positivo, e às vezes ali no meio vai passar um positivo, e a gente não vai ver pelo volume de dados. Às vezes a equipe está ali, acostumada com falso positivo, não dá tanta importância para um ataque que deveria ser monitorado e analisado mais profundamente. Então, a ferramenta tem que estar muito bem configurada, a gente tem que entender muito bem do nosso negócio, para saber qual ferramenta se adequa melhor à nossa realidade, né? E fazer toda a integração entre elas, né? Porque tem players de mercado gigantes, empresas gigantes, e tem open source, enfim, e empresas, às vezes, que estão entrando no mercado agora. Então, tudo isso tem que estar integrado, para a gente poder gerar, primeiro, inteligência e agilidade nas respostas. Como eu falei, o SOC, ele vem numa ideia de estar ali no centro, interligando a RNP, com todos os seus processos e setores e núcleos de segurança, ou de outras áreas, com as instituições, né? A gente vai pegar todas essas informações das instituições, todos esses insumos, todos esses monitoramentos, tudo que a gente vê, tudo que passa ali no SOC, a gente vai trazer para dentro de casa, e vai gerar insumo para outras áreas, para a gente sempre estar conseguindo elevar o nível de maturidade, de segurança e diminuir o risco, né? Das instituições. Hoje é... Opa! Eu acabei que eu passei aqui, não passei aqui. Então, aquilo que eu falei, era tudo isso, né? O SOC está no meio, interligando as áreas da RNP, junto com as instituições. Aqui a gente pode ver, né? Que... O que a gente chama de sistema RNP? O sistema RNP são todas as instituições que estão ligadas ao backbone da RNP, que são aquelas mais de 800 instituições que eu citei. Inclusive a RNP, né? A gente considera no SOC, a RNP é um dos clientes do SOC, né? Faz parte do nosso monitoramento. Então, nessa primeira fase, a gente pode ver que a gente pega um pouco desse sistema RNP, um pouco dos POPs, que são os pontos de presença, né? Um pedaço da RNP também, e os serviços que a gente pega ao todo, são os serviços prestados pela RNP. A gente quer fazer um monitoramento nessa primeira fase, fazer um monitoramento primeiro dentro de casa, bem feito, para a gente começar a expandir para as instituições. E começar a gerar realmente inteligência e todo esse monitoramento para as instituições, né? As soluções aqui também são soluções, são serviços dentro da RNP, que são prestados, às vezes, por outras áreas, não necessariamente de segurança, né? E os clientes estão ali embaixo, que eles vão ser incorporados nesse monitoramento. Aqui a gente tem um framework do NIST, né? Porque o SOC hoje, ele é detecção e resposta. Chegou o alerta, a gente olha, trata, responde, mitiga, enfim. A nossa ideia é identificar e proteger antes do incidente acontecer. Vou dar uma acelerada aqui, porque meu tempo já está um pouquinho curto. Esse aqui é o nosso SOC lá em Brasília, essa é a nossa sala, né? Ela é uma sala sem janela, que eu costumo brincar. Então, assim, ela é uma sala totalmente fechada, né? Para os analistas poderem trabalhar ali e otimizar o monitoramento, né? Porque a gente sabe que tem muitas informações críticas que não podem ser compartilhadas com outras pessoas. Então, a nossa sala é fechada. Então, tudo que passa ali na televisão, tudo que os analistas estão fazendo, pode ser feito tranquilamente dentro ali da sala, né? A gente teve nossa inauguração dia 29 de agosto, agora, no Fórum da RNP. Foi um evento bem legal, teve participação de representantes do Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Teve executivos da RNP, enfim. Está toda a minha equipe aqui, meu diretor, o André Landim, estava todo mundo aqui. E a inauguração do SOC está disponível no YouTube, no canal da RNP. Quem tiver interesse, quiser ir lá ver como é que foi esse dia, foi bem legal. Esse aqui é um pouco de tudo isso que eu já falei. Eu vou passar um pouco mais rápido por esse slide, porque eu já vim falando isso ao longo da apresentação, né? É trazer visibilidade, respostas avançadas, detectando respostas avançadas, a nossa operação de segurança, né? E gerando inteligência. Então, o nosso monitoramento, a gente faz todo o monitoramento, faz threat hunting. A gente também incorporou ao SOC a gestão de vulnerabilidade. Eu vou falar um pouquinho mais dela para frente. Como que a gente faz isso? É uma gestão de vulnerabilidade contínua. A gente gera relatórios de escândalo de vulnerabilidade para a instituição e fica gerando periodicamente, num tempo curto. Às vezes, 15 dias, um mês. Gerando esses relatórios de vulnerabilidade para a instituição para ela sempre saber quais são as vulnerabilidades que ela tem e tratar elas. E quando a vulnerabilidade aparecer, a gente tentar mitigar e conter essa vulnerabilidade num tempo mais rápido. Essas são três fases do SOC relacionadas à ferramental. Hoje, a gente tem um pezinho em cada fase. A gente está muito mais avançado na primeira fase. A gente já começou a fazer alguma coisa na segunda fase. E já estamos com passos dentro da terceira fase. Hoje, a gente está atuando muito forte com o anti-DDOS, porque a nossa ideia, nessa primeira fase do SOC, de tudo que eu falei lá atrás, é trazer uma visibilidade para as instituições de fora para dentro. Como a gente tem o backbone, os links, a gente entrega links para as instituições, Então, a gente quer trazer essa visibilidade de segurança e essa proteção a partir do backbone. Então, a gente está com ferramenta diante da EDOS. A gestão de vulnerabilidade foi o que eu falei agora. Gestão de incidentes de segurança, IDS. O XDR, a gente já tem ele também implementado, porém, apenas dentro da RNP. A gente ainda não tem o XDR para as instituições, mas é um projeto futuro que a gente vai começar a entrar no monitoramento dentro da instituição de fato. O Security Rating, a gente também já tem uma ferramenta contratada, é uma ferramenta de mercado muito interessante, que ele traz toda uma visibilidade, todo um relatório de nível de risco das instituições. E ele, junto com a gestão de vulnerabilidade, a gente consegue fazer um histórico, um histórico de risco da instituição. Ah, hoje o seu risco está X e aí ele quer baixar para Y, enfim. E o CIEM também, a gente já está em negociação, já está decidindo qual ferramenta vai ser, já estamos bem avançados nesse ponto, para a gente começar também a coletar informações de dentro das instituições. Coloca sensores ali dentro e começa a coletar informações dentro das instituições. Cloud Security, a gente também, e o AFI, a gente também já está com o processo, não está tão avançado assim, mas a gente já está namorando alguns players de mercado aí, para a gente poder atender e escalabilizar todo esse nosso projeto de SOC. aqui são, a gente dividiu em classes, de serviços que a gente presta hoje lá. Igual eu falei, o anti-DDOS, que é o nosso carro-chefe hoje, que a gente faz todo o monitoramento, detecção e mitigação de ataques de todas as instituições vinculadas ao backbone da RNP. Então, a gente faz todo esse monitoramento e a mitigação desses ataques. Ataque cibernético de rede, a gente também tem uma ferramenta de inteligência lá, que ela faz todo o monitoramento, detecção, mitigação, e gera uma visibilidade de assinaturas, às vezes, de botnet, que está trafegando ali na rede, e a gente mostra isso para os clientes, enfim, para as instituições. O gestão de vulnerabilidade, que é aquele negócio que eu falei também, que a gente faz uma gestão de vulnerabilidade contínua, periódica, então, conseguindo ter uma evolução histórica do nível de risco das instituições. E para uma segunda fase, Web Application Fire, segurança de nuvem, XDR, DevSecOps, segurança de gerenciamento de segurança de redes, que aí é a nossa segunda fase do SOC, que é onde a gente entra dentro realmente da instituição. E em paralelo a tudo isso, sempre gerando Threat Hunting, Threat Intel, e gerando campanhas, que hoje é um ponto muito importante, a gente gerar campanhas dentro das instituições, de conscientização, enfim. Esse slide é um pouco bagunçado, mas é a nossa realidade ali do SOC. A gente tem entradas de demandas no SOC, através de duas formas, seja dentro da ferramenta gerando alertas, ou Threat Intel, Threat Hunting, a gente busca ali, e tem entradas dentro da ferramenta, ou os clientes entram em contato com a gente, porque a gente sabe que a gente não consegue ver tudo, às vezes aconteceu alguma coisa, ou tem alguma suspeita de dentro da instituição, eles entram em contato com o SOC, e a gente começa a investigação. O SOC faz a parte de N1 ali, todo o primeiro atendimento, pega aquele alerta, entende ele, vê de onde que vem, para onde que vai. Dependendo da situação, a gente entra com a mitigação, se a mitigação não foi efetiva, ou se ela foi efetiva, a gente segue todo o fluxo, que aí a gente termina aqui, gerando insumo para as outras áreas do CAIS, para poder aquele incidente não acontecer de novo, a gente fazer com que aquele incidente não ocorra de novo. Caso a mitigação não tenha sido efetiva, a gente escala para o N2, que o nosso N2 é o nosso time de C-SERT, os POPs, outras áreas internas aqui, da própria RNP, e aí em conjunto com o SOC, a gente faz toda essa tratativa, ou no caso de N3, que aí já é um time bem mais especializado, aí já é uma, vamos dizer assim, uma comoção nacional, para a gente resolver aquele incidente. E depois de tudo isso, ele volta para o SOC, e aí a gente gera demanda para outras áreas. Às vezes, uma instituição teve uma vulnerabilidade explorada, e aí a gente, vamos fazer um pen-teste naquela instituição, para a gente entender quais são as vulnerabilidades, enfim. Esse slide aqui é um gráfico do, é um quadrante do Gartner, eu não vou falar muito dele, porque são as melhores práticas aqui, de como criar um SOC, 24 por 7, criar um plano de resposta a incidente, tudo isso, eu estou com dois minutos aqui, eu vou adiantar ele aqui, tá bom? E aqui eu vou falar um pouco dos nossos desafios, e dos nossos benefícios. Acredito que os desafios são a parte que a gente tem que entender um pouco mais, porque o mesmo desafio que eu estou tendo dentro de casa, eu acredito que muitos de vocês também têm, o nosso desafio principal é a complexidade da RNP, por ela ser um ambiente, um ecossistema muito grande, a gente entender cada universidade, cada instituição de ensino, e o tamanho dela e a maturidade que ela tem. Então, temos instituições de ensino muito grande, com a maturidade de segurança bem mais alta, do que uma outra instituição de ensino, às vezes um instituto de ensino ali no interior do país, que é bem menor, tem menos pessoas, menos maturidade de segurança, e a gente tem que conseguir lidar com elas de maneira diferente, de maneira personalizada. Então, isso é feito com muitas reuniões e entendimento do negócio em si. Complexidades do SOC, ferramentas, processos, pessoas, pessoas hoje, tem sido um grande problema, de encontrarmos profissionais capacitados, para conseguir atender toda essa demanda, todo esse ferramental que a gente precisa. Um pouco das tecnologias também é um desafio muito grande, para a gente entender quais tipos de tecnologia a gente vai precisar usar, seja ela de grande porte, ou seja ela menor, e entender, conseguir mensurar isso, para a gente não contratar uma ferramenta muito grande, e usar 10% dela. Ou, ao contrário, a gente contrata uma ferramenta que nos atende hoje, daqui a um ano, quando a gente cresceu o nosso SOC, ela já não atende mais, já ficou um negócio pequeno, e tudo. Isso é um desafio também muito grande. Falar um pouco das melhorias, melhorar, fortalecer a cultura de segurança, aumentar o nível de segurança das instituições, a gente traz esse SOC, com a ideia de aumentar o nível de segurança, realmente, do Brasil inteiro. Se a gente começar a aumentar o nível de segurança de todas as instituições de ensino do Brasil, consequentemente, o nível de segurança do Brasil, ele vai aumentar como um todo. Meu tempo esgotou, eu gostaria de agradecer, pedir desculpa mais uma vez, pela confusão do slide, que acabou que a gente alterou o slide de última hora aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Se tiver perguntas, eu acho que o tempo já estourou, quiser me procurar, eu vou estar aqui no evento ainda, a gente bate um papo, troca uma ideia, quiser me adicionar lá no LinkedIn, é João Guimarães, me acha lá no LinkedIn, me adiciona, que a gente bate um papo. Muito obrigado. Eu vou falar em espanhol. Sim, é passado. É passado. Meu nome é Manuel Alejandro Pérez Manero, Organização dos Estados Americanos. Sim. E, bom, a pergunta é muito simples. Como se organiza, no só, para não ter duplicação de tarefas como o CESI? Qualquer vez que seja, nacional ou nacional, como vocês se organizam para fazer essa coordenação e não cair na dificuldade de tarefas? Por exemplo, o reporte é esse... Sim, sim. Nós tentamos... Just tentamos... É... Me... 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 Entrenadas. Conseguimos atender todas essas demandas e orquestrar tudo isso. Seja equipos em Brasília, em outros estados, enfim. Não sei se consegui responder a tua pergunta. Desculpa, pessoas. Eu sou o André Landim, estava fazendo outra atividade com o Inglaterra e NIP, por isso não... mas em paid. Eu sou o André Landim, eu sou o André Marcos daadia. Não sei se... Nós não sabemos se abençoe é essa pergunta. ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto